salve salve galera quem fala junto começando mais um vídeo bom vamos aqui esse um box aqui rápido né é a que deu é é que um boxe do carregador comprei vamos ver se esse carregador aqui não tô com muita sorte esses dias doente até compra que eu tô tentando fazer online esses dias tá dando ruim velho aparece para colocar o qr code qr code não aparece vamos lá carregadores em turbo que eu achei na internet espero que seja bom preço dele estava bem em conta estava bem baratinho esse carregador aqui é carregador de 35 watts eu não universal 15 15 ou é 35 sei lá bora ver então bora ver aqui nada pelo tomada veio bem preso e é já tem uma coisa ruim aqui ó não existe descrição ela tá aqui embaixo então querendo ou não tem que tirar isso daqui para conseguir para conseguir ver informações do carregador bom não sei se a câmera aí a câmera pegou mas tá meio ruim de enxergar bom vamos ver aqui 0.5 amperes saída 3 watts 9 watts é estranho isso daqui esse daqui não parece ser turbo não e aí ó 12 por 1.2 dá o que o que eu sei lá dá uns 15 16 por aí bom vamos testar aqui ver se ele é turbo bom esse daqui é bem simples né ó cabinho tá falando que é 25 watts turbo né é o cabo peraí bom galera aqui no xiaomi pegou carregamento turbo xiaomi tem esse bagulho aqui ó que é esse símbolo aqui eita que é esse símbolo com esse com esse traço no meio conta assim é carregamento rápido até mesmo se olhando aqui na parte de baixo aqui ó ó lá carregamento rápido bom aparentemente é tudo aqui eu vou testar aqui no samsung porque o samsung ele pede um uma voltagem um pouco maior que esse xiaomi aqui no caso pra tá carregamento turbo mas é só isso é um vídeo bem rápido do lado galera não tem muito o que dizer não tem muito enrolação a semana e menos o celular dá como se parasse e voltasse de carregar o adaptador de tomada tá muito quente velho se por acaso você deixar alguma tom algum pano alguma coisa em cima dele é perigoso pegar fogo da temperatura que isso daqui tá mal dá para encostar o bagulho né recomendo que não compre essa bomba aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma